Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é vídeo de favoritos Favoritos de maio e junho Já estamos no meio do ano Gente, é impressionante como esse ano está passando rápido Principalmente agora por causa da Copa Então vamos torcer aí Porque daqui a pouco nós já vamos saber quem é que vai ganhar Então vamos torcer muito para o nosso Brasil Já que teve a Copa, vamos torcer É o que resta, torcer, torcer Para entrar muito positivamente para o Brasil ganhar Então eu foquei nos produtos que eu realmente estou usando muito Que são realmente meus favoritos Claro que tem outras coisas, favoritos Que eu não quis incluir que num vídeo ia ficar muito longo E eu quis ser mais objetiva Então vamos lá com a Veri Vamos começar pela parte de banho Cabelo, sabonete Então eu vou começar com o cabelo Que eu estou lavando o meu cabelo E eu voltei sim para o meu Pantene Aquele transparente que eu já tinha mostrado para vocês em outros vídeos Aí depois eu mandei para o Euseve Aí eu não gostei daquele Euseve E daí voltei para o meu Pantene Jogo, time que está ganhando não se mexe Alguma coisa assim A frase é super famosa E é verdade, gente Claro que nesse mundo de coisas de beleza Eu sempre, gente A gente quer testar coisas novas, né Então eu fiquei com vontade de testar outro shampoo E acabei não gostando E acabei voltando para o meu Pantene E aproveitando, falando o que eu estou te falando de cabelo E já vou mostrar para vocês O meu olhinho da Garnier É super frutinho, super óleo 8 Que tem óleo de argã Tem camélia Tem tudo Ele protege até 230 graus de termoproteção Controle do frio, suavidade Brilho, nutrição Celagem das pães Embaraço, pulidagem Gente, esse olhinho aqui da Nutriz é muito bom Da Garnier E continuando assim na parte de banho Assim do cabelo e tal Só que agora corpo Eu estou usando esse sabonete líquido Para o corpo É um sabonete super hidratante É da Pluie Ele é muito bonitinho essa embalagem Ele tem um cheirinho muito bom Muito cheiroso E ele é super cremoso Então eu acho bem bacana usar esse sabonete Agora que a gente está no inverno Porque a nossa pele fica muito ressecada Porque a gente toma banho muito quente Então eu acho bem bacana usar esse sabonete No inverno No calor eu não sei se vai fazer muito bem para a pele Porque a pele fica Fica mais hidratada mesmo no calor Então como ele é super hidratante O inverno está me sorvendo muito E vou mostrar para vocês o meu outro sabonete Febo Eu não sei se vocês assistiram o meu último vídeo da Glambox E eu falei que eu tinha detestado que veio esse sabonete Porque ele tem um cheiro horrível Horrível Então eu falei que eu ia usar esse sabonete para lavar pincéis E gente, realmente Eu usei ele para usar os pincéis E os meus pincéis ficaram tão macios As cerdas ficaram ótimas Ótimas Esse sabonete aqui para lavar pincel Gente, maravilhoso Então eu estou mostrando para vocês como o meu sabonete preferido de lavar pincel Então nessa parte ainda de higienização Agora eu vou mostrar para vocês a higienização de pele De cuidados com a pele Meus produtos favoritos Então eu não podia mostrar para vocês o meu sabonete da Neutrogena de pincel Que é um sabonete para lavar o rosto de manhã e à noite Ele remove muito bem as impurezas E a maquiagem principalmente Ele é maravilhoso É o meu queridinho Sempre, sempre Fio de solar Eu testei um fio de solar que veio para mim na Glambox da La Roche E simplesmente amei Porque ele é um serum Ele é muito leve E ele já é anti-envelhecimento Então tem uma alta proteção FPS 30 Ele praticamente já acabou Ele tem só um restinho E eu gostei tanto dele Que eu estou pensando sinceramente em comprar o grande Porque ele é muito bom E o meu hidratante Que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo favorito Porque ele sim é o meu hidratante favorito Até hoje Nunca vi nada tão parecido Como esse hidratante da Medicaid Linha Time Wise Hidratante e redutor de linhas de expressão Maravilhoso Então eu sempre uso ele à noite Principalmente Às vezes uso de manhã também Antes do fio de solar Só que normalmente o fio de solar que eu uso Já é hidratante Então eu não acho assim Tanta necessidade Usar um hidratante Antes do fio de solar A não ser que sua pele Seja extremamente seca Como minha pele não é extremamente seca Eu não acho Assim Tão necessário Usar esse hidratante Durante o dia Por causa do fio de solar Os lencinhos De tirar na maquiagem Eu fiquei muito contente Quando a Neutrogena Finalmente mandou para o Brasil Os lencinhos Umedecidos De limpar a maquiagem Eu já tinha testado O da L'Oreal Eu tinha testado O da Nive Eu já testei Gente, vários Vários, vários, vários E esse daqui Realmente é o melhor Gente, tá? Eu até hoje Assim, foi o melhor que eu testei Os outros que eu testei Não é ruim Tá? Não era ruim Mas esse daqui Gente, superou As minhas expectativas Ele tira toda a maquiagem Tá? Eu digo toda a maquiagem Toda aquela maquiagem pesada Tá? Claro que os resíduos Os restos A gente se tira com o sabonete Com o demaquilante Né? O restinho que fica E tal Mas ele faz o trabalho Gente, super Bem Muito bem É muito cheiroso Ele é bem molhadinho Sabe? E também Continuando Essa parte de Higienização de pele De cuidados com a pele Eu vou mostrar pra vocês O meu tônico Preferido Que é o Time Wise Também da Mary Kay Que é uma loção Hidratante, né? Pra pele Pra equilibrar o pH da pele Pra ajudar a fechar os poros Ele é ótimo Pra usar durante Antes da maquiagem Pra poder fixar Mais a maquiagem Pra remover Os restos Que fica no rosto A noite Quando a gente lava E ele, gente Dura muito A embalagem dele é rosinha Assim É muito bonitinho Adoro E eu também Vou mostrar pra vocês Tipos de uns cotonetes Diferentes Pra tirar maquiagem Veio pra mim Na Glambox E eu achei isso aqui Muito útil, gente Pra tirar maquiagem Do olho Sabe? Dos cílios Quando aquela máscara É muito difícil de tirar E você quer pegar Assim bem nos detalhes Pra tirar bem A máscara de cílios Lápis de olho Que é pra prova d'água Então esses cotonetezinhos Tá vendo que uma parte Tipo assim Como se fosse uma colherzinha Digamos E a outra parte É meio mais fininha Parecendo um cotonete mesmo Daí pra limpar Assim os detalhes Aqui embaixo Assim como demaquilante Gente, é maravilhoso Tira super bem Agora vamos pra parte de make Tá? Vamos pra parte de make Eu vou mostrar pra vocês A minha base preferida Tem fazendo muito frio Aqui em São Paulo Estamos entrando aí no inverno Praticamente Eu acho que já entramos já E eu quase não usei primer Eu já falei em algum vídeo Não lembro qual exatamente Mas eu falei que a minha pele Não necessita tanto de primer Então eu não tenho primer aqui Pra mostrar pra vocês hoje Meus favoritos Então eu vou partir logo pra base Que é a minha base da Natura Com certeza Minha favorita Tem outras bases que eu gosto muito Mas essa eu usei demais Nesses últimos tempos É a minha cor É a beige claro E ela tem o acabamento perfeito Cobre muito bem Sequinha Não dá oleosidade Todos os tipos de pele FPS 15 Já protege aí um pouco A sua pele, né? Vamos agora partir pra corretivo Meu corretivo preferido Que ele é maravilhoso E sempre ouvi falar muito bem E aí eu só tive Ter certeza Mesmo depois que eu provei ele Realmente eu vi que O que falavam Era bom mesmo É o meu corretivo Da Mary Kay Yellow Muito, muito, muito bom As minhas olheiras São arrocheadas Então eu preciso De um tom mais amarelado Pra cobrir Essas minhas olheiras Principalmente quando elas Estão assim Tipo gritando, né? Então é o único corretivo Que realmente Sabe Cobre mesmo As minhas olheiras Tá? Vamos partir agora De sombra Eu tenho duas sombras Que eu usei muito Que são sombras assim Gente, dispensáveis Uma que é pra marcar o com o marrom O marrom aqui é super clássico Pra gente marcar o olho Pra gente fazer um olho bonito Esfumado Tem que ter aquele Marronzinho Pra dar aquela Profundidade, né? Na nossa pálpebra e tal Então a marrom que eu mais gosto De fazer é isso Até mesmo pra consertar A minha sobrancelha O mesmo tom que eu uso É a minha mocha Da Tracta Que é uma sombra unitária Ela é ótima Uma sombra de iluminar, né gente? Porque iluminar Que é abaixo da sobrancelha Fazer um pontinho de luz Aqui no cantinho interno Gente, tipo Dá toda a diferença na make Então eu usei muito Essa sombra unitária Que é a Lumi Air Sombra compacta Da Yes Cosmetics E ela é muito linda Porque ela é um champanhe Ela tem uns brilhinhos assim Bem discretos E deixa tipo Super lindo assim Sabe? O look assim Dos olhos A make Máscara de cílios Eu vou mostrar pra vocês A minha Maybelline The Rocket Volume Express Muito boa Muito boa mesmo Dá um volume tanto Nos cílios Eu que não Não me acostumei Com esse mundo De cílios postiços Ainda Então eu gosto De usar bastante Máscaras boas Sabe? Que dê bastante volume Que dê bastante Curvatura Sabe? Blush Gente, eu tenho usado Um blush Muito assim Tipo Eu pego os meus blush É o primeiro que eu pego Porque ele combina Com todas as makes Caem super bem Pra todos os tipos De pele Ele é um Adoro blush Rosadinho Esse aqui da Vult Número 04 Ele tem uma corzinha Super linda Eu acho que estou com ele agora Se eu não me engano E ele é maravilhoso Adoro ele Pigmenta super bem Ele já tá super acabadinho Ó Tampa já era Mas eu amo ele, gente Vamos partir agora Para os batons Eu usei dois batons Que eu, assim Tô gostando muito Um é que eu tô usando agora E o outro eu gosto de usar Com esse que eu tô por cima Com esse aqui por cima Desse que eu vou mostrar Que é o da Natura Tem uma linha de batons novos Que eles lançaram É batom longa duração FPS 15 E o nome do batom É a cor rosa 60 Ele é lindo Eu já usei em tutorial Para vocês E ele é maravilhoso Ele é um rosinha Um rosinha bem claro Que é o Pura provocação da Avon Dessa embalagem aqui Prata Que ele é um roxo bem escuro Então é exatamente Esse que eu estou usando agora Tá No vídeo ele parece que Esse é um roxo mais claro Mas ele é um roxo mais escuro Tá Ele é um roxo mais escuro Ele é muito bom E eu gosto de misturar Os dois porque ficam rosa Na medida Na medida perfeita Assim dos rosas Sabe Eu estava falando de olho Eu esqueci de mostrar Meu lápis de olho E é o meu lápis preferido Porque ele tem efeito De Delineador em gel Que é o meu delineador De olhos retrátil Da Vult Que é um lápis retrátil Ele é maravilhoso Porque ele é super Sabe Cremosinho Ele dá esse efeito De Parece que eu estou com Um delineador em gel Porque ele é bem pretinho Não precisa ficar passando Várias vezes Super cremosinho Compartir para unhas Eu tenho que mostrar Para vocês aqui Dois esmaltes Assim que eu estou Super apaixonada E que eu repeti eles E voltarei a repetir Porque eles são muito bons São muito bons Mas primeiro eu vou mostrar Para vocês Uma base de tratamento Que é para fortalecimento Das unhas Que eu gosto de passar Sempre antes de passar o esmalte Então é esse aqui Da Colorama Ele é muito bom Ele é verdinho Assim Mas ele não fica Verde nas unhas Ele é transparente E ele deixa as unhas Mais fortes Ele evita que a unha Quebre Que a unha Fique descamando Ele é muito bom Eu sempre gosto De passar essa base Antes Do meus esmaltes E os meus dois Esmaltes Preferidos Porque eu não tinha Que escolher Um eu não escolhi O outro Que é da linha Da Giovanna Tonelli Gente Que tá bombando Gente É impressionante Que tudo que essa mulher Usa na novela Como Gente Como reflete aqui No mundo real É impressionante E aí são essas duas cores Acho que não é Esses dois Porque tipo Várias fotinhos No meu Instagram Então se você Não me segue no Instagram Segue lá Letícia Maceno Tá? Arroba Letícia Maceno Ó Essas duas cores São as cores mais perfeitas do mundo Que é esse rosa Um rosa bem neon Bem escuro É o Falta de Ar Ele é cremoso Lindo No vídeo tá aparecendo Que ele é meio Tipo coral Meio laranja Gente Mas ele é rosa Super rosa Um rosa bem Cheguei Tipo da minha blusa Eu tenho isso aqui Bem mais neon E esse azul Maravilhoso Perfeito Um azul mais perfeito Que eu já vi na minha vida Gente E esse aqui É o frio na barriga Que ele tem um acabamento Semi-foso O que mais? O que mais? Agora de corpo Eu vou mostrar pra vocês O meu hidratante Favorito Pro inverno Tá? Eu tenho um Neu Do Liliesense Que ele é um hidratante Mais assim Pra perfumar Mas ele hidrata Também super Mas esse daqui Da Lívia Ele hidrata demais Da conta Tipo super baratinho E ele não deixa A pele oleosa Eu gosto de usar ele Somente no inverno Porque ele é bem pesado Mas ele é maravilhoso Hidrata demais A minha pele Eu amo de paixão Tenho duas peças de roupas Pra mostrar pra vocês Tá? Uma é uma blusinha Linda e maravilhosa Que eu sou apaixonada Por essa blusinha Ela é de rendinha Muito linda Gente Ela fica muito linda no corpo Eu vou colocar aqui Pra vocês verem Tá? Então ela tem essa estampa aqui Que eu acho que é de cobra Se eu não me engano E ela fica muito estilosa No corpo Gente Muito E eu também usei muito Esse casaco azul Que ele é bem acinturado Deixa o corpo super bonito Tipo super estiloso E esquenta muito Gente É muito quentinho Olha Ele tem esse tecido Assim Esquenta muito E tudo Pra onde eu vou com esse casaco Todo mundo pergunta Ai que lindo Onde você comprou E tal Eu comprei tipo uma outlet Tava pra fechar O homem tava fechando a loja Tipo eu paguei isso aqui Gente Sério Acho que foi 30 reais No máximo eu paguei Que eu gosto Que eu quero mostrar pra vocês A minha bota Que eu usei muito Porque tá frio Que é essa minha bota aqui De montaria Linda e maravilhosa Super estilosa Cano alto Super confortável Ela tem esse salto Ela não deixa o pé Parecendo pé de pato Ela deixa o pé tipo Bem bonito E ela é muito linda Eu usei pra caramba Pra caramba É Não é couro de verdade Tá gente Mas ela é bem molinha Assim É muito gostoso Super confortável E pro frio né gente Pro frio a gente usa muito Essas coisas Então a gente tem que Tem que usar mesmo Então esse aqui Meu sapato favorito Tá pro frio E as minhas Duas peças de roupa Ufa Acho que o vídeo Ficou um pouquinho Me perdoem Mas Claro que tem muito mais Coisas aí Que eu adoro usar Que esse tipo São meus Meus favoritos Só que o vídeo Vai ficar muito grande Tá Então foram esses Meus produtos favoritos Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Então se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Pra ficarem ligadinhos Nos próximos vídeos Tá aí em primeira mão Beijo E até o próximo Tchau